Unboxing das panelas Felicidade de adulto, né amor? É Heron aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje mais um vídeo da série Começando do Zero na Califórnia E vamos... Tá muito perto? Não A gente vai fazer a primeira compra do mês aqui Vamos comprar panela Vamos comprar uns bagulhos que não tem nada na casa Então acompanha aí que esse vídeo vai estar da hora Mas primeiro já sabe, deixa o like mano que ajuda a nós A fortalecer o canal e se você não for inscrito ainda Se inscreva aí que é nóis mano, beleza? Eu acabei esquecendo a minha GoPro então vai no celular mesmo né Se gravar, vamos gravar com o celular Tomara que ninguém me impeça de gravar, vamos lá Aqui a gente já tem um jogo de panela aqui ó, da T-Fall Por 60 dólares mano Vem um kit com 12 peças Deixa eu dar uma olhada em outras aqui ó Mas isso aqui também bacaninha pra começar Tem essa permite A Taya tá doida por esse jogo de faca aqui desde a primeira vez que ela viu lá Tá 30 dólares de jogo de faca Vem quantas? 20 peças só? 20 peças Mostra aí a cor Só porque é preto, tá ligado? Eu não gostei por causa dessa faca aqui mano Não corta nada, tá ligado? Prescurite Mas é bonito, mas eu prefiro funcionalidade né Mas ela quer ter um bagulho preto Gente Vou mostrar pra vocês as opções que tem aqui ó Esse aqui também, 20 conto 10 conto aliás né Vem 20 peças também 20 peças Esse aqui é mais caro porque ele é mais bonito né Esse aqui vem 36 peças Porque vem dessa faca aqui Ah, então esse daqui tá 19, não tá 28 É O preto ó É Menos bem Vou sair da outra cor lá Os preços aí gente Vou mostrar E tem também Se você quiser comprar la carte assim ó Esse aqui não é la carte Ainda vem um joguinho aqui ó 4 94 centavos, é barato Se você quiser comprar lisão assim ó Você economiza também ó Funciona do mesmo jeito É Tu usa pra comer 24 centavos Aí daqui também tem a opção de mais panelas aqui ó Essa aqui Tá 97 Vem 10 peças E aquela ali Vem 12 Tá 89 E tem um monte de frigideira aqui mano ó Olha os preços aí do bagulho A gente achou outro kit aqui mano Que vem 20 peças né Esse daqui era o de 12 que tá 60 E esse aqui tá 80 mano Ele vem Ele é vermelho mas bonito e vem coisas a mais aqui mano Então a gente vai pegar esse daqui ó Agora a gente vai ver os escorredor de água aqui Escorredor de água Escorredor de louça né Quanto que tá as esparando? Tem preço não? Os de plástico eu acho ruim Porque eles acumulam muita gordura Então eu tava querendo pegar assim ó De ferro Que a água passa direto né Não sei quantos que tá não tem preço aqui Acabei de consultar o preço aqui É 13 dólares esse daqui de ferro Outro aqui Ai não tem véi Tá de graça Vamos levar embora de graça Mas esse aqui a gente Ó ele vem com os copos aqui dentro Que porra Ué Ah ele já vem com kit já Que bizarro Já vem com os copos de plástico dentro Anyway a gente tinha um desse daqui lá da última casa Só que enche de gordura aqui tá ligado Fica mó nojo Acho melhor pegar esse aqui que passa direto E colocar um tapetinho embaixo Tem outros escorredores aqui também ó Aqui tem os preços Mas eles são bem menorzinhos tá ligado Aquele ali é o maior mesmo né 10 conto por 3 dólares Você pega o maior né Então Bem baratinho Aqui tem uns bagulho pra Colocar talher tá ligado ó Tem esse aí de bambu 6 dólares Tem assim Que liso 5 e pouco Tem assim também 5 e 6 dólares E tem 1 dólar Que esse aqui que a gente vai pegar Depois a gente troca um dia sei lá Se não prestar Mas é 1 dólar Não tem E é só pra colocar o talher tá ligado Não tem muito que Ter luxo nisso né Tá vendo umas lixeiras aqui ó 11 e pouco 9 dólares Tem essas assim ó Aqui tem a tampa Basculante né Fica pra lá e pra cá assim ó Várias opções Tem vermelho Cor de bosta Olha o valor Não é 74 dólares 74 deve ser o de metal Pra quem não tá aqui É esse aqui ó 74 dólares e esse daí ó Então tá decidido A gente vai pegar um de cada A gente vai pegar um de cada Acho que aquele a gente vai colocar orgânico E esse aqui reciclável É bom que combina os dois né As outras cores ali meio cor de bosta tá ligado E esse daqui é bonito mas Por enquanto não O que que é? Um é cor de bosta Outro de menstruação Douriver Aqui tem vários tapoeira Aqui mano Paraíso das mamães Agora tô ficando velho Fica olhando tapoeira Mas mano precisa velho Tipo pra congelar feijão tá ligado Acho que eu vou pegar um desse aqui ó Na verdade precisava de um maiorzinho tipo assim Vai ficar mais de boa né Várias opções Deixa eu mostrar o preço pra vocês ó 2,50 praticamente 2,46 Tem esses kits assim Tem uns aqui embaixo Tá Esse aqui vem 2 Cada um desses vem 2 né Olha o bagulho de fazer gelo Que que é isso aqui? É tipo uma forma Sei lá Ah pra fazer cupcake mano Tá 5 contos Aqui os preços não são muito diferentes Lá de New Jersey né O que eu tô vendo Aqui eu vou fazer um vídeo Posso fazer um vídeo também comparando os preços Mas ó O suco que a gente costuma tomar esse de maracujá é muito bom Tá 2 dólares Mesma coisa aí de lá E também o suco de laranja também não muda muito o preço não 3,58 ó Simple Orange da Floridas Tropicana mais caro que tem E é ruim pra caramba Não sei porque é caro desse jeito Mas tá o mesmo preço lá de New Jersey Praticamente Esse daqui que a gente toma É bem bom e é bem barato Esse daqui é de 100 e pouco Mas tem uns que tem pouco Aqui o preço das manteigas ó Manteiga tá baratinho também É a mesma coisa mano Não tem muita diferença nenhuma de lá tá ligado? Se tiver é poucos centavos mano Essa daqui é a melhor manteiga que tem aqui velho É muito gostosa Uma coisa que a gente não tem é esponja de aço né De aço não É esponja pra lavar a louça né É... E aqui tem várias opções ó Scott Bright Tem essa daqui Eu vou pegar essa aqui que é mais baratinha É melhor As mãos tá tudo nova Não precisa arranhar nada Mas tem bastante opção aqui ó Aí o preço dos amaciante aqui ó Depende do tamanho né Downy tem no Brasil também A gente comprava lá E aqui que a gente compra também E tem uns que tem uns cheiros diferentes São mais caros ó Mas esse aqui também tem um cheiro bonzão Não sei se tá Tem Gain também Tem outras marcas Tem aquela marca fofa aqui que é Snuggle Aqui ó Não sei se ainda tem no Brasil Mas eu lembro que tinha uma fofura ó Ó o valor do peito de frango aqui galera 9,19 Esse daqui vem Pouquinho né Mas tem esse daqui ó Que vem um kit grandão ó Vem o peito inteiro 1, 2, 3, 4, 5, 6 peitos de frango Por 10 dólares Super barato E tem também a sobrecoxa aqui ó Essa aqui é sem pele E sem osso Baratinho Mesma coisa de lá de New Jersey Ó o valor do salmão Estilápia Sem pele e sem osso né 9,50 Tá mais caro daqui lá hein Lá era 5 e pouco Tá um pouco mais caro Agora Agora a carne aqui é um bagulho que é absurdo né Ó 20 e conto pratinho ali ó Vem quantos daqui Vem 2 libras 3 libras vai 2,90 2,90 Quase 18 dólares Esse milanesa né Aí tem Esse daqui é carne mais cara né Angus né Tipo aí já é absurdo tá ligado Aí é só pra rico mesmo 26, 17 Ó Aqui ó Bem cara cara Aqui o valor das carna moída também ó 10 conto 14 Esse aqui também é carna moída Isso tá 13 e pouco mas é o pequenininho De que tá 13 e pouco né Esse daqui é de picanha velho Por isso que tá 13 né Esse daqui é coisa ruim Feito de planta Feito de bosta Tudo de planta Essas merda aí Aqui tá 9 dólares Esse é Angus mano Nossa Carne é top Mano a impressão minha é que a Hellmann's trocou de nome velho Chama Best Foods agora No Brasil também Será velho? Isso aqui é Hellmann's velho Eu sei por causa desse logo aqui tá ligado Eu sempre comprei dela Olha lá ó Best Foods mano Que estranho Mudou de nome mesmo? Depois eu vou dar uma pesquisada aí ó É Hellmann's velho É Hellmann's velho Que estranho mano A Hellmann's mudou Eu tava falando com o cara aqui Esse cara A Thay Anyway Mano que estranho velho A Hellmann's mudou de nome Deixa aí nos comentários que eu quero saber se trocou de nome no Brasil também Olha o valor do caldo de galinha aqui ó 76 centavos E o caldo de carne aqui Ele vem assim ó no potão grandão Esse aqui tem 38 centavos Então é isso ó Compramos Compramos já Compramos não né Já juntamos tudo aqui no carrinho Agora vamos passar lá pra ver quanto que vai dar né Dois carrinhos aqui Dois não né Um e meio né Na verdade essas coisas cabiam naquele carrinho Mas é como é Pelo de limpeza e coisa pra casa aí Deixamos separado aí Já estamos em casa aqui E vou encerrar o vídeo Mostrando quanto que deu aqui ó 452 dólares tudo Essas compras aí Essa foi minha Compra inicial Começando do zero né Porque é até lixo mano Lixo que a gente não tem E agora a gente tá fazendo um detailing na geladeira A geladeira que não tinha Antes a gente pegou num outro apartamento lá Essa geladeira tá A meio zoadinha usada né Tá sem a maçaneta Mas agora ela tá zero bala A gente limpou É igualzinha a nossa da outra casa Só que preta E sem a maçaneta né Aí eu limpei tudo aqui A taia tá limpando as outras As partes de dentro lá Ainda vou lavar essa parte aqui Não tem que jogar esses lixos fora Enfim E olha quem aprendeu a subir na janela ali Tá só de zoinho lá fora Né sem vergonha Você estava perguntando a frela Tá aqui ó Não ia deixar ela lá né Então agora eu vou terminar de guardar as coisas né Então esse foi o vídeo gente Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou deixa o like Se inscreva no canal se não for inscrito ainda Já ativo o sininho mano Eu to falando baixo Porque o Will ta dormindo lá no quarto Não quero fazer barulho com ele Mais uma vez muito obrigado pelo acesso Eu sou o Danilo Estive aí no próximo vídeo Unboxing das panelas Felicidade de adulto né mãe Melhor de pôr na chapa Fazer pôr na chapa Fazer pôr na chapa Provavelmente Fazer pôr na chapa E aí E aí Ah eben E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.